E um carro invadiu uma loja e destruiu tudo o que estava pela frente. Uma mulher foi atingida e as imagens são impressionantes. Eu compartilho com você agora. Repare nessa mulher no canto do vídeo. Ao ver o carro indo na própria direção, ela tenta correr. O veículo invade o local. A loja de roupas ficou completamente destruída. Tudo foi ao chão. Um susto que Mariana nunca mais vai esquecer. Testemunhas confirmaram que quem dirigia esse automóvel, um Volvo XC90, era uma idosa de 77 anos. O veículo estava completamente desgovernado. A idosa contou que tinha acabado de sair do supermercado. Ela veio fazer a curva para entrar aqui nessa área. Mas antes de entrar, ela já subiu em alta velocidade aqui nesse canteiro e também atingiu essa placa. Só depois disso que ela continua então acelerando e bateu dentro da loja. É, eu estava com a minha esposa dentro da loja, né? Daí a gente olhou para fora e viu o carro já vindo. Até eu achei que ia vir na loja. Mas a hora que ele entrou aqui, a gente só escutou os gritos da Mari de socorro, né? Socorro. Daí a gente correu tudo para dentro ali para ajudar ela, né? Que a gente achou que tinha pegado ela do carro, né? No vídeo, é possível ouvir os gritos de socorro da vítima. Ela estava com medo de que algo pior acontecesse ali. Ela gritava muito por socorro. Daí a gente achou que ela estava debaixo do carro. Daí o outro rapaz, fomos ali para trás e conseguimos ver que ela estava bem espremida no canto, né? Com as ferragens ali da loja, com roupa, tudo encolhido lá no canto. A idosa saiu do carro sem nenhum arranhão. Se justificou dizendo que não sabia o que tinha acontecido com o veículo. Ela só falou que ia fazer uma cirurgia, que já não estava bem. Eu acho que é o carro automático, né? Ela foi acelerar, foi frear e acelerou, né? A polícia militar foi acionada, registrou a ocorrência e orientou os envolvidos que, caso não houvesse acordo no local, deveriam procurar a delegacia de trânsito.